Você realmente está aqui para experimentar uma aventura no tempo e no espaço, para explorar o seu mundo de forma finita, mas como um ser infinito, esquecendo-se da sua magnificência. O tempo de recordar está aqui e você está próximo a novos começos nesta nova energia que você tem criado, como é quando você realmente acredita em seu sucesso inevitável. Celebre sua vida, comemore suas conquistas para chegar até aqui, honre o poderoso Criador que você é, continue a expandir sua vida e permita que as coisas boas fluam em seu caminho. Pensamento para hoje, pense em si mesmo como alguém que está constantemente recebendo coisas boas em sua vida, as coisas estão se manifestando para você, permita que elas se revelem como surpresas agradáveis de fontes inesperadas e apreciem as aventuras da vida. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.